Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí E aí E aí o momento agora 10 e aí o 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 os músculos ou seja ele na mente que sirva de lição para vocês levarem para a vida. Já tem muito menos gente olhando para mim agora. Estão olhando para a nuca do companheiro. Estão aprendendo coisas simples. É cada peça, cada trabalho que existe aqui hoje, vocês possam tirar essa moral, tirar esse entendimento. Tomem cuidado com as amizades de vocês. Tomem cuidado com as oportunidades que dão a vocês. Feliz, não se embaraça com as coisas dessa vida. A vida trabalha com o nosso povo é terra. A ovelha sabe perfeitamente quem é o pastor, que não se confunde com qualquer pessoa que quiser imitada. Porque eu conheço perfeitamente o timbre da voz daquela pessoa que gritou quando estava morrendo. E não há nada que tire essa convicção no meu coração. Nada. Eu não estou falando de religião. Não foi a religião que gritou para mim. Foi o pastor. Ele veio na minha direção. Gritou meu nome. Enfrentou lobos. E a Bíblia diz que ele morreu pelos lobos. Ele morreu atacado pelos lobos. Mas que ele ressuscitou. E que ele ressuscitou, me trouxe de volta para o currado. Ou melhor, me trouxe pela primeira vez. Ou melhor, me trouxe por mim. Ou melhor, me trouxe de volta para o currado. Obrigado!